E o Exército Brasileiro irá assumir obras ferroviárias, como vem ocorrendo em diversas partes do país. Estradas estão sendo duplicadas e asfaltadas pela tropa. E na sexta-feira, 11 de setembro, foi firmado um acordo entre o Governo Federal e o Exército Brasileiro para a construção de um trecho da Ferrovia de Integração Oeste-Leste na Bahia. A concessão do empreendimento está sendo viabilizada pela Valec Engenharias, Construções e Ferrovias, uma empresa pública ligada ao Ministério da Infraestrutura. É a primeira vez desde 1995 que um batalhão de engenharia do Exército Brasileiro assume uma obra ferroviária no país. O Comando Militar do Nordeste será o responsável pela obra e designou o primeiro grupamento de engenharia para coordenar as operações. Militares do 4º Batalhão de Engenharia de Construção de Barreiras, Bahia e do 2º Batalhão Ferroviário de Araguari, Minas Gerais, serão os responsáveis pela conclusão do lote de 18 quilômetros entre Bom Jesus da Lapa e de São Desidério, ambos no estado da Bahia. A previsão para a entrega são de dois anos, a partir do início da obra.